E tá com o bolo Tô fado É É assim Crega como ele copa de cara Deu, deu Tô na tela do fone Tô na tela do fone Ha 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 Foda Foda Olha já bala Boa vai trovar o gol Vai trovar o gol Vai trovar o gol Ele brilha Vai trovar o gol Vai trovar o gol Vai trovar o gol Caralho